Quer comprar na FM19 e não sabe como? Pessoal, o jogo já está na pré-venda, mas ele não será vendido no Brasil. Mas não tem problema, é só você comprar lá na Marton Shop, loja que vende há 16 anos no Mercado Livre, produto 100% original. É simples, você adiciona ele na Steam e ele te manda com um presente, é só ir com o abraço. Ele é parceiro do Muma, eu garanto, link está na descrição. Com 150 milhões, temos o Nikili, que saiu do Totem, foi para mais um time alemão, RB Leipzig, 150 milhões de reais. Foi o atacante sul-africano de apenas 24 anos, quase 100 jogos já pela seleção. Praticamente um gol, uma média melhor do que um gol a cada dois jogos. A média melhor do que meio gol por partida, tem o Nikili com a seleção da África do Sul. Pelos mesmos 150 milhões, a gente tem também o Michel Wart, o Michel Wart, o Wart deve ser, jogador ex-Born Mouth, vendido para o Chelsea lateral esquerdo, vendido por 150 também. Por 126 milhões, temos o jogador saindo do time alemão, mas indo para o time francês, o Kai David Klosterman, jogador alemão, meio armador, foi para o Olympique de Marcela por 126 milhões. Depois nós temos o último jogador indo para o Brighton, o Félix do Mesley, contratado aí junto ao Espanhol de Barcelona, jogador francês, 121 milhões de reais também, indo para o Brighton. O Bormalf aparece aqui contratando Alain Neff, jogador ex-Metz, 116 milhões de reais, foi contratado, é atacante de apenas 22 anos. É que na época era o manager Muma quem comandava o time, o manager Muma agora ficou sem clube, foi despedido, e ele gosta de investir em jogadores jovens, então apostou no garoto Alain Neff, que está no Bormalf, mas agora o manager Muma não está mais lá. Vamos virar então para o mês de agosto, agora nós temos o Tottenham e o Real Madrid começando a se movimentar no mercado, e o Brighton e o Porto sendo os grandes exportadores. Começando com o Babacá de Aló, jogador aí, que apesar desse nome é italiano, saiu no Genoa e foi para o Tottenham por 175 milhões de reais, depois nós temos o Team Hearts do Brighton, e foi também mais um que vai para o Tottenham, meio campista, já veterano, 135 milhões, valor bem alto para um jogador veterano, muito provavelmente foi valorizado assim, por conta das regras de inscrição de jogadores lá na Inglaterra. Depois, nós temos o Real Madrid aparecendo aqui, trazendo o Cédric Richa, jogador aí francês, veio do Brighton, reforçando aí com um jogador do Brighton, e com um jogador também do Porto, que é o Ronald Gonçalves, aqui que a gente vai acompanhar agora, com o Ronald Gonçalves, ex-Porto, jogador brasileiro, revelado aonde? Revelado no Botafogo, jogou muito tempo no Botafogo, jogou sete, oito anos no Botafogo, antes de ir para o Porto, e agora está no Real Madrid, com o Ronald Gonçalves. E o Porto também ainda ganhou mais 115 milhões, com a venda do Dilceu para o RB Leipzig, que mais um jogador brasileiro, esse um pouquinho mais jovem, revelado, começou no Grêmio, mas jogou muito tempo aqui, no São João, lá do Rio Grande do Sul, com o Fortaleza, aí depois jogou mais pelo Grêmio, e agora está no RB Leipzig, que foram as contatações do mês de agosto. Em setembro, já não tem mais nada, aqui em uma contatação bombástica, passo aqui só para vocês terem uma noção mesmo do que acontece, a gente vem para janeiro, quando volta a implementar o mercado de transferências, a gente tem o Nidri, indo para o Borussia Dortmund, jogador aí ex-Metis, é um jovem jogador, até então só tinha jogado pelo Metis, agora faz parte do time do Borussia Dortmund. Com 6,35 milhões, também temos o NECA, jogador aí que é brasileiro, lateral-esquerdo saiu do Chelsea e foi para o Barcelona da Espanha. E uma janela pouco movimentada, por fim, temos o Felipe Bois, ou deve ser Bois mesmo, jogador aí que, né, lateral-direito alemão, Eichal, que agora é jogador do Hoffenheim da Alemanha. Com isso, depois vamos ver se teve mais alguém aqui em fevereiro, não tem mais nada, aí depois a gente para aqui, para aqui, porque depois entra em junho, aí já entra essa nova temporada, que a gente acompanha no próximo episódio. Vamos então agora, pessoal, para os principais campeonatos nacionais. Quem será que venceu aí cada um dos campeonatos? Quem será que foram os campeões? A gente vai ficar sabendo agora, acompanhando. Vem comigo então, vamos ver como é que foi isso daí. Vamos lá, gente. Seguindo que um torneio com maior reputação aqui, que está na nossa série, nós temos justamente o time que mais investiu, sendo o campeão nessa temporada, e foi por pouco, né? Manchester United, aí foi o campeão, o time voltou a ganhar o torneio depois de quatro anos aí, né? Depois de três anos, na verdade, que o time não ganhava, depois desses três anos, foram dois vice-campeonatos, e o United voltou a vencer aí. Parabéns para o Pedro Henrique, né? Que ficou um tempinho aí se conquistar título, mas agora ganhou, perdeu apenas três jogos, perdeu duas vezes para o vice-campeão, que foi o Tottenham, e uma vez para o Manchester City, que ficou em quarto lugar, o arqui-rival, né? O Tottenham é que só perdeu, por sua vez, olha só, o Tottenham é perder esse campeonato de bobeira, pessoal, porque perdeu para o Middlesbrough, não, não foi de bobeira, não, só perdeu também para times fortes, perdeu para o Middlesbrough fora de casa, que é o sexto, terminou em sexto, perdeu para o Brighton em casa, mas o Brighton ficou em o oitavo, não é tanto surpresa assim, o Brighton vai estar na Liga Europa, e perdeu para o Chelsea, que ficou em terceiro lugar, fora de casa, então foram derrotas, entre aspas, mas talvez a do Brighton desce, para ter empatado, mesmo assim, não seria suficiente para conquistar o título, então, realmente, um campeonato de poucos, de poucos pontos perdidos, né? Entre os três maiores times aí, vencedores, só por exemplo, o Chelsea que vacilou mesmo, o Chelsea perdeu para o Cardiff, que foi rebaixado, e o Chelsea fora de casa, perdeu para o Cardiff, se tivesse vencido, que era o que se esperaria, o Chelsea teria sido vice-campeão, teria ficado em segundo, perderia talvez no saldo de gols, para o Manchester United, mas o Chelsea, então, acabou custando caro, acabou custando o seu vice-campeonato, por conta de uma derrota para o Cardiff, que olha só, foi rebaixado, aqui no campeonato inglês, um verdadeiro vacilo, vice-campeão foi o Tottenham, como a gente já falou aqui, do Lucas Silva, que era o atual campeão, o Chelsea do Felipe Cunha, ficou em terceiro, depois do ano passado, que tem terminado no vice-campeonato, e perdeu a chance, e conseguiu no segundo vice, em quarto, tivemos o Manchester City, fechando a vaga para a Liga dos Campeões, com o Antônio Esteves, que ainda está tentando, botar o time de volta, nos trilhos, o time que não consegue, terminar no top 3, do campeonato inglês, depois, chegamos em quinto lugar, indo para a Liga Europa, para o Liverpool, do Lucas Amorita, teve uma queda, depois do título, o time ficou em quinto lugar, no campeonato passado, e volta a ficar em quinto de novo, o Middlesbrough, foi a grande surpresa, talvez a Kizne, que aparece, olha só, um time interessante, para quem quiser treinar, o Middlesbrough, ficou em sexto lugar, no campeonato, uma grande surpresa, campanha incrível, em sétimo lugar, temos o Southampton, também outro time interessante, para quem quiser assumir, é uma equipe bem legal, também agora, indo para a Liga Europa, em oitavo, temos o Brighton, que é treinado, pelo Caemelo, que vai para a Liga Europa, apesar de aparecer aqui, que ele entra na pré-Liga Europa, como o oitavo lugar, vamos ver, como é que foram aqui, as estatísticas do torneio, tivemos como artilheiro, Francisco Pares, o argentino, acho que mais uma vez, ele é artilheiro, do campeonato inglês, não é surpresa, o jogador já tem, mais de 100 gols, marcados pelo Tottenham, e já interessa, ao Bayern de Munique, sempre querendo, reforçar a equipe, em segundo lugar, já, o Kraken, mais o Kraken, já é experiente, Simon Thompson, com um gol a menos, apenas, ficou atrás, aí, continua fazendo gol, Billy Fuchs, talvez, foi a grande excepção, ficando na sexta, na sétima posição, na verdade, com 18 gols, sexta posição, com 18 gols marcados, nas assistências, tivemos o Saúl, que mais uma vez, aqui também, liderando, que foi o jogador, que mais, o assistente, eu ver se tiver alguma surpresa, aqui, não, teve uma surpresa, na artilharia, também, nenhum jogador mais jovem, aparecendo aqui, nas assistências, vamos ver, aqui na distância percorrida, temos o veterano, coroso, jogador, aí, equatoriano, lá do Chelsea, com 9.43, temos também, o Brivio, aqui, jogador, que é do Arsenal, e está emprestado, no Southampton, com 9.15, aqui, aparece, né, ao destaque, porque é o jovem jogador, que aparece aqui, em segundo lugar, quem mais desarmou, no campeonato inteiro, foi o Macy, jogador, veterano, aí, do Newcastle, volante, e que já interessa, o Everton, aí, né, para a próxima temporada, com 33 desarmes chaves, na competição, o goleiro menos vazado, foi o Cabeia, o goleirão já, o goleirão belga, na verdade, foram três jogadores, né, temos o Cabeia, aqui, né, do Manchester, temos também, o Agüero, que é o goleiro do City, né, no ataque grande do City, e temos o Davi Martim, do Chelsea, tivemos três jogadores, três goleiros empatados, com os goleiros menos vazados, com 24 gols, sofridos apenas, depois, tem hora, só foi, realmente foi bem, o campeonato foi muito equilibrado, pessoal, entre os times que lideraram o campeonato, houve um equilíbrio incrível, né, e foi decidido, realmente, no, em quem conseguiu empatar menos, né, basicamente, foi isso, o Cabeia, foi o goleiro que, em mais jogos, não tomou gol, em 19 jogos, né, praticamente, mais de um turno do campeonato, ele que não tomou gol, quem mais desarmou, por partida, em média, foi o Ben Ramon, jogador belga, aliás, aparecem dois belgas, o Ben Ramon, lateral direito do Chelsea, com cinco poderes, 73 desarmou, o jogo tem três belgas, aqui, né, a seleção da Bélgica, que não está espetacular, aliás, é uma sugestão, para quem quiser acompanhar a Copa do Mundo, daqui a pouco, eu vou passar, pela fase de grupos da Copa do Mundo, para mostrar para vocês, quem são as seleções, que estão na Copa, quem mais, elebrou o maior derivador do campeonato, foi o craque Billy Fuchs, com 4.81 dribles por partida, quem mais, deu passes agora, o grande passador, mais um belga, aqui, que aparece, jovem, né, Dominique Giroux, do, do Barnsley, olha só que interessante, aqui, né, jogador de 24 anos, 46 passes chaves, e que passou a chamar a atenção, né, já chamou a atenção, por exemplo, do Middlesbrough, que foi muito bem, nesse último campeonato, o E.R. Adiaha, jogador do Manchester United, 65% aí, de chutes acertados no gol, foi quem liderou, essa, essa, essa estatística, quem teve a melhor classificação média, do campeonato, foi o Frank Rodrigo, jogador recém-chegado, aí, do Manchester United, né, o argentino, craque, valeu o investimento, e quem mais foi, vez melhor em campo, Billy Fuchs, com 11 vezes, liderando, essa estatística, de melhor jogador, em campo, vamos ver os prêmios, aqui, de treinador, vamos ver quem foi, ganhou, o treinador, da temporada, o treinador da temporada, foi o Pedro Henrique, da, do Manchester United, que mereceu, aí, o prêmio, de melhor, treinador, olha só, pessoal, foi, basicamente, foi quem empatou menos, o United empatou menos, e, acabou conquistando o título, o Charles perdeu menos, mas empatou mais, por isso, ficou em terceiro lugar, muito equilibrado, realmente, o campeonato inglês, depois, a gente tem, o campeonato alemão, agora, olha só, que interessante, pessoal, o Rolf Lein, aí, foi o campeão alemão, nessa temporada, o time conquistou, aí, mas foi por apenas, dois pontos, apesar do Bayern Munich, ter se reforçado, muito, o Rolf Lein, aí, né, conquista o título, que, né, volta a ganhar, e o Bayern Munich, já está, há três anos sem ganhar, o Rolf Lein ganhou duas vezes, os últimos três campeonatos, se for considerar, talvez, aí, mais cinco anos, os últimos cinco, ele ganhou três, né, o Rolf Lein, é, realmente, o grande papador de títulos, aí, do campeonato inglês, equipe, aí, que nada, pelo Daniel Black, parabéns, aí, para você, Daniel, mais um título, aí, que, né, para o time, do Rolf Lein, graças a duas rotas, apenas uma para o Augsburg, e, que, que foi uma derrota de bobeira, hein, quase custou o título, e, depois, uma derrota para o Bayern Munich, já era de se esperar, enquanto, que o Bayern Munich, perdeu para o, o RB Leipzig, que o Stutt, ganhou para o quarto, e, para o quinto, colocado fora de casa, olha, o Rolf Lein, podia ter terminado, com uma vantagem até maior, podia ter terminado, com uma vantagem de cinco pontos, mas, um vacilo contra o Augsburg, por muito pouco, não custou o título, por muito pouco mesmo, é que o Rolf Lein conseguiu, ganhado das equipes, que estão aqui, na parte de cima da tabela, e não perder pontos, ou seja, fez uma campanha, bem interessante, na frente do Bayern Munich, que era treinado, pelo Leandro Henrique, em terceiro lugar, temos o Borussia Dortmund, do Luan Rodrigues, que era o atual campeão, talvez, foi em terceiro, em quarto lugar, tivemos o RB Leipzig, aí também, a equipe que está em aberto, para quem quiser assumir, vai estar na Liga dos Campeões, na próxima temporada, temos o Stuttgart, em quinto lugar, o time da Liga Europa, também outra equipe interessante, para quem quiser assumir, em sexto, temos o Bayer Leverkusen, do Luiz Cristóvão, que no ano passado, terminou em quarto lugar, tem uma campanha um pouquinho pior, vai para a Liga Europa, em sétimo, temos o Schalke, do Luiz Gustavo, e em oitavo lugar, temos o Hertha Berlin, do João Bernardo, vamos ver as estatísticas, aqui, do Campeão Alemão, nós começamos com o artilheiro do Campeonato, sendo o Chris Manich, já veterano, jogador conhecido, com 24 gols, jogador do Hoffenheim, do time campeão, foi o artilheiro da temporada, nenhum jovem jogador aqui, para a gente destacar, três alemães, na artilheira do Campeonato, e isso mostra a qualidade de jogadores, que a seleção da Alemanha, tem também, Chris Manich, além de ser, olha só, além de ser, isso é a primeira vez, eu vejo acontecer, o jogador que mais fez gol, o jogador que mais deu passe, para gol, foi o craque da competição, disparado, o Chris Manich, e destaca aqui, para o jovem Brian Legrand, jogador aí, quem é do Manchester City, estava emprestado, o Hanover, com 13 assistências, aparece em segundo lugar, aqui, nessa tabela, temos depois, a maior distância, percorrida em média, por jogo, temos o Schmidt, do conjunto, é o Monsheglar, jovem jogador, mas gosta de correr no campo, 10.04 em média, quem mais desarmou aqui, maior desarme chave, da competição, tivemos, esse garoto aqui, o Aschen Breut, jogador do Monsheglar, e vai ser, já deve ser, talvez, negociado com o Stutt, já interessa, a equipe do Stutt, já jogador, que deu 35 desarme chaves, de longe, foi quem liderou, essa lista, o goleiro menos vazado, foi o Frutti, já veterano, o Frutti, aqui do Bayern de Munique, 26 gols, apenas sofrido, o Bayern de Munique, já precisa começar a pensar, em ter um outro goleiro, porque o Frutti, já está bem veterano, aparecendo, mais uma vez, aparece que em 18 jogos, ele não toma um gol, ele está, provavelmente, nos seus últimos, dois anos, na carreira, com quase 400 jogos, com o time do Bayern, quem mais armou, por partida, temos o, o Kiko Kyoabena, Diallo, com 5.63 armas, por partida, está aí o jogador, alemão, vários Diallo, espalhados pelo mundo, aí, pela Europa, já tem Diallo italiano, Diallo alemão, tem Diallo para tudo, e plantelado, aí, aparecendo, quem mais driblou, também, mais uma vez, o Chris Manich, aparece como maior driblador, 3.54, foi realmente, o Kyren Diabraso, nessa temporada, o ante Chris Manich, quem mais deu passe-chave, temos o japonês, Fujishima, empatado com, um jogador russo, aí, né, os japoneses, tem nada de japonês aqui, e o Leg, Kashaev, aí, os dois, com 40 passes-chave, um número bem alto, destaque, aqui, de novo, o Brian Legrin, também, jogador com muita moral, vai voltar com muita moral, para o City, pode ser até, se ele garante uma vaga, aí, para ser mais utilizado, na próxima temporada, e quem mais acertou, gol e finalizações, foi o brasileiro, Juan Pedro, vira e mexe, ele, aqui na nossa lista, quem teve a melhor média, aqui, nós temos o Steu, que não já veterano, o Steu, que é o Dominique Steu, que é o jogador do Borussia Dortmund, com 7,68, empatado com o Dadamo, também, já quase ficando veterano, aqui, né, e quem mais foi, vezes, mais, vezes melhor em campo, temos o Prismalich, claro, né, o craque da competição, com 9, e o Steu, que com 9, também, aparecendo, aqui na lista, vamos ver, quem foi o melhor treinador, da temporada, muito provavelmente, só para eu saber agora, que é isso aqui, acho que esse aqui, foi o Daniel Black, exatamente do Roffenheim, ele conquista, aí o título, em segundo, o Leandro Henrique, terceiro, temos o cara do Neon, de Berlim, aqui, aparecendo na tabela, mas, mais uma vez, parabéns para você, Daniel, por mais um título, aí, conquistado, com o Roffenheim, continuando, então, vamos lá, para o campeonato espanhol, a Liga Santander, nós temos o Barcelona, como campeão, pessoal, disparado, aí, o Barcelona, voltou a ganhar, aí, depois do Real Madrid, ganhar na temporada passada, o Barcelona, que está sem treinador, pessoal, olha só isso, gente, uma vaga de ouro, nossa, a finança do Barcelona, não está muito boa, não, mas, de qualquer maneira, é uma vaga de ouro, aí, quem que era o antigo técnico, era o Felipe Cunha, que saiu em junho, olha só, o Felipe Cunha, saiu em junho, para assumir qual time, ele está no Chelsea, e quem que era o antigo técnico, do Chelsea, aqui, vamos ver, como é que era, o Jonathan Davidson, que caiu em maio, depois desse terceiro lugar, o Jonathan está sem clube, o Jonathan atualmente, está sem clube, então, o Felipe Cunha, assumiu no lugar, do Jonathan Davidson, aí, olha só, que coisa, então, o Barcelona foi o campeão, e aí, o Felipe resolveu sair, para poder trabalhar no Chelsea, e o Barça, venceu o campeonato, mas, muito na frente, mesmo, tendo, perdido, mais vezes, que o Real Madrid, que foi vice-campeão, o Barcelona, praticamente, não empatou, só ganhou seus jogos, e o excesso de empates, acabou custando aí, o Real Madrid, inclusive, perdeu os dois jogos, o Barcelona, que coisa, hein, os dois jogos, 2x0, nos dois estádios, realmente, uma coisa muito ruim, o Atlético de Madrid, fez uma boa campanha, ameaçou o Barcelona, ameaçou o Real Madrid, até a última rodada, né, perdeu um pouquinho mais, perdeu uma vez, para o Real Madrid, o Real Madrid não perdeu para o Atlético, então, se tivesse terminado empatar, no confronto direto, teria terminado igual, o Thales, Ryan, até com o Real Madrid, e no Atlético, temos o Kaique, que fez um trabalho bem interessante, ameaçou ali, o Real, enquanto o Barça desfilou, do Campeonato Inglês, em quarto lugar, tivemos o Valencia, que também está com, uma vaga aberta, para quem quiser assumir, é também uma equipe interessante, em quinto, nós tivemos, o Levante, com o João Pedro, olha só o João Pedro aí, né, que é um inscrito nosso também, aqui, da nossa série, exatamente, é assim, o João Pedro, com uma ótima campanha, com o Levante, tinha o Levante em quinto, levando o Levante, para a Liga Europa, olha só, foi pelo confronto direto, que o Levante, não conseguiu, o Valencia, perdeu para o Levante, de 2x1, num jogo, e o Levante, perdeu o Valencia, de 3x2, como os, pelo, ó, perdeu fora de casa, teoricamente, era para o Levante, estar na frente, né, porque, na soma dos resultados, terminou igual, só que, o Valencia, fora de casa, fez só um gol, e o Levante, fora de casa, fez dois, acho que não conta o gol, marcado fora de casa, não sei, e aí, acho que, quando empata, no confronto direto, a diferença, fica no saldo de gols, aí, por isso, o Quinho Valencia, terminou na frente, o Levante, hein, o Levante, por muito pouco, não foi para a Liga dos Campeões, hein, impressionante, em sexto, temos Rodrigo Moura, com a Real Sociedad, e em sétimo, no Sevilha, que também, aí, tem uma vaga, para quem quiser, assumir, por última, etapa, tivemos o Atlético Bilbao, aí, também, outra equipe, vou dar uma olhada, e ver como é que foi, as estatísticas, dos jogadores aqui, né, o artilheiro, foi, Cosmin Halep, artilheiro do Real Madrid, acho que, mais uma vez, aí, ele vence a artilharia do torneio, camisa sete, né, Cristiano Ronaldo, aqui, do, o novo Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Romeno, aqui, com o Real Madrid, quem deu mais assistências, foi José Otero, um colombiano, de apenas 23 anos, 14 assistências, pelo Atlético de Madrid, foi muito bem, seguido dele, tivemos, um jogador bem jovem, destaque aqui, que merece, a gente fala um pouquinho, do Miodrag, aí, jogador de apenas 21 anos, mas já tem 30 participações, pela seleção da Sérvia, foi revelado pelo Partizan, e que atualmente, joga no Real Madrid, e conseguiu, ficar em segundo, aí, nas assistências, parabéns para ele, depois, que nós temos a distância percorrida, temos o Blas Salavé, jogador, aí, do União Las Palmas, depois, temos quem mais, deu desarmes, aqui, temos o Kevin, do Vídeo Real, com 40 desarmes, na temporada inteira, o goleiro menos vazado, foi, o Kim Brian Castillo, o goleiro do Levante, olha só, a campanha do Levante, né, goleiro colombiano, mais um grande goleiro colombiano, aparecendo, e, liderando, né, temos o Godilho, também, que é outro goleiro colombiano, também, aqui, né, são dois goleiros jovens, aí, né, da Colômbia, e o Godilho, inclusive, foi o goleiro, quem mais jogos do time, ele jogou, e o time não tomou gol, em 20 jogos, no campeonato, o time não jogou gol, enquanto ele estava, na meta, temos, o maior desarme, o maior jogador, que desarma, por parte da imédia, foi, o Giuseppe De Sanchez, com uma média, de 6,14, a partir de partida, quem mais driblou, por partida, o maior número, de dribles, dados, foi Francisco Dias, do Valencia, com 3,99, jogador, aí, que já interessa, o Giuseppe, um dos melhores jogadores do mundo, né, eu lembro, que a gente viu aqui, um dos melhores jogadores do mundo, na atualidade, em termos de jogo, jogador jovem, muito bom, né, já interessa, a, a várias equipes, nós temos também, aqui, né, em passe-chave, temos aqui, o Pimentinha, com 35 passe-chave, do brasileiro, temos dois brasileiros, né, depois temos o Guinei Morales, jogador aí, do Sevilla, que mais também, já interessa o RB Leipzig, que acho que também, já falou dele, e temos também, Advaldo, jogador do Oviedo, olha só, que destacou pelos passe-chave, já interessa, a Weibar, e a Whipzig Town, depois nós temos, quem mais acertou, o gol, em finalização, e temos o holandês, Netan, do Atlético, de, Madrid, aí o holandês, com 59% dos churros, que ele dava, bolha no gol, o Mirk, o garoto Mirk, que foi, teve a melhor média, do campeonato, impressionante, né, o jovem, sério, uma jovem estrela mesmo, aí já do futebol, quem mais foi o melhor jogador em campo, foi o Aram Barrick, né, ex-goleiro do, se não me engano, de algum time grande, não, era o ex-goleiro do Sevilha, e que agora está no Celta, foi 10 vezes melhor em campo, levou, aí, esse prêmio, e quem foi o melhor treinador, do campeonato, vamos dar uma olhada, e ver aqui, que foi o Felipe Cunha, né, antes de ir embora com o Barcelona, ainda ganhou o prêmio, João Pedro ficou em segundo, Thales Ryan, em terceiro lugar, aí, né, nos prêmios, do campeonato, espanhol, e aí,